E aí, meu povo, vocês estão bem? Gente, resolvi criar vergonha na cara e voltar pra academia depois de cinco meses. Estou aqui. Estou indo na força do ódio, né? Então, tô chutando pedra. E o desafio é ir pra academia. Esse vai ser a grande luta. Ai, cabelo chato. E é isso, gente. Estou indo lá, tá? Ou a zoada aí, macho. Outra coisa, não quero quando eu estiver lá malhando. Não quero ninguém se metendo no meu treino. Não quero ninguém se metendo no meu treino. E é isso, estou chegando aqui. Mal cheguei, já quero ir embora. Olha ali, eu e meu peso de franga. Ai, é isso. Já me sinto foca. E essa sou eu depois do treino. Xoxa, capenga. Com fome, com calor. Toda destinhorada. E resultado não temos, né, gente? Daqui a... Há três anos eu vou voltar aqui pra mostrar o resultado. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.